Olá, meu nome é Luciano, sou corretor de imóveis. Querem conhecer o empreendimento top, com um projeto diferenciado e as maiores plantas aqui da região de Barreiros? É isso mesmo pessoal, os maiores dois dormitórios da região. Fiquem comigo nesse vídeo e confiram, vocês não vão se arrepender. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. Na descrição desse vídeo você encontra maiores informações sobre o empreendimento, assim como os meus contatos. Deixem seu like, é muito importante para o crescimento de nosso canal, se inscrevam nele e não esqueçam de ativar o sininho das notificações, para ficar por dentro de todas as nossas novidades. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.